Reposiciona Ah, ele é shot aí Tô preso, tô preso, tô agarrado, o jogo não anda Vou tentar defensar, tô preso dentro da caixa Olha aqui, tô preso dentro da caixa Ah, eu tô preso dentro da caixa Tá bom, vou te ver Agora você vai? Eu não vou dar um Oh f***, um outro Ele vai me dar um Ah, não, ele vai me dar um Ele vai me dar um Ele vai me dar um Estou indo para ele Estou indo para ele Estou indo para ele Está um tím de f***, ele vai me Porque é um tím de f*** Oh f***, meu f*** Oh f***, meu f*** Vamos lá, eu vou dar um Eu preciso dar um Eu faço um bleed-out Eu vou dar um Você está chegando, soldier Agora vai procurar esse f*** ! Eu falo Estou indo para a proceeds Eu vico, eu vico 2 lá 2 lá I'm bang behind you bro Come on, come on Come on Yes, 2nd win Now if you love winning tanking the gas with a stem Then this is how you do it without abusing a bug This guy must have had a bunch of cash to buy all of these munitions boxes I don't know Fucking shit I don't know I don't know